Oso, 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 de virada é mais gostoso, oso, 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 de virada é mais gostoso, oso, 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 de virada é mais gostoso. Gente, é assim que a torcida grita enlouquecida quando o time ganha de virada. E você sabe me dizer por que essa emoção é tão forte e talvez você já tenha sentido na tua pele por que essa emoção? É tão incrível quando o teu time ganha de virada. Você sabe me responder por que? Por que? Simplesmente porque você vê o impossível acontecer, o impossível se tornando possível, você vê o que é possível o ser humano realizar. Você percebe que impossível não existe, desde que você não desista, desde que os jogadores persistam, desde que os jogadores acreditem. E você, o jogador, um grande jogador da tua vida, você já jogou a toalha, você desistiu, você desistiu da tua vida, você vê que tá impossível mudar a situação que você tá vivenciando agora, você tá numa dificuldade financeira tão grande que parece impossível você ganhar esse jogo, você dar a volta por cima, você virar o jogo, tá difícil virar o jogo na tua vida financeira, tá difícil virar o jogo no teu relacionamento, você tá com muito conflito aí com seus filhos, com tua mulher, com teu marido, com teu namorado, com os teus pais, tá difícil virar o jogo aí na tua saúde, você tá com muita dificuldade, tá com muito medo, não tenha medo, você vai virar o jogo, o impossível, só é impossível, pode estar aparentemente agora, talvez você não perceba, mas a saída existe, quando uma porta fecha, muitas janelas se abrem, mas talvez você tá focado tanto na porta fechada, que você não vê tantas janelas abertas pra você, vão enxergar janelas abertas, que existem tantas, 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 vão virar o jogo aí da tua vida, você quer virar o jogo? Vou te dar duas dicas poderosas hoje, pra você fazer acontecer na tua vida, pra você fazer a mágica acontecer, e você virar o jogo aí na questão que você tá enfrentando, que você acredita que é impossível, que não dá pra fazer acontecer, dá sim. E hoje, gente, eu tava almoçando com meu sobrinho, ele me contou de uma virada de jogo incrível que aconteceu no futebol entre o Barcelona e o Paris Saint-Germain, acho que foi em 2017, era uma disputa de campeonato, tava tendo melhor de dois jogos, e no primeiro jogo, o Paris Saint-Germain goleou de 4 a 0 o Barcelona, no segundo jogo, pro Barcelona seguir adiante, vivo no campeonato, ele teria que ganhar de 5 gols de diferença, né? E aí, você acha que o Barcelona desistiu, que o Barcelona se sentiu derrotado e foi lá, entregou o jogo à toalha? Não, o Barcelona foi lá, acreditando que ele iria conseguir ganhar por 5 gols de diferença, e ele foi lá, acreditando, né? O time foi, não desistiu não, e no meio do jogo, do segundo jogo, pra agravar, pra piorar a situação, Paris Saint-Germain marcou um gol ainda, e aí piorou a situação, porque o Barcelona tinha que marcar 6 gols, 6 gols, mas o Barcelona, ele não desistiu, ele não ficou lá, apático, né? Desmoralizado, meu Deus, e agora? Acabou tudo, agora acabou, o sonho acabou, não! Eles foram lá, o sonho só ia acabar quando o juiz apitasse o final do jogo, e eles lutaram, 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 e foram marcando um gol, 2, 3, 4, 5, mas faltava marcar mais um, pra ser de 5 gols de diferença, né? Tinha que fazer 6 gols, 6 a 1, pra ele seguir adiante no campeonato, e quando já tinha passado o tempo regulamentado, 45 minutos, segundo tempo, tava nos acréscimos, o Barcelona foi lá e marcou o sexto gol, e o impossível aconteceu, e foi uma festa, foi uma gritaria, a torcida ficou louca, enlouquecida, os jogadores ficaram enlouquecidos, o campo, né? Todos os jogadores do Barcelona invadiram o campus, os repórteres invadiram, e o locutor gritava, gritava, o impossível aconteceu, o impossível aconteceu, o impossível aconteceu, por quê? Porque não existe impossível. A partir do momento que você escolha não desistir, você não pode desistir, e eu vejo coisas impossíveis acontecendo todo dia, na vida das pessoas que não desistem, como a Andrea que escreveu pra mim dizendo, Bete, há uns meses atrás eu vim aqui, aqui no YouTube, escrever, que eu tava praticando roporopono mágico, e a única coisa que eu tinha ganhado na minha vida era ficar desempregada, eu fui demitida, Bete. Só que eu vi o comentário das pessoas, tantos mágicos, tantos milagres acontecendo, e eu escolhi, ela fez uma escolha, eu escolhi não desistir, não parar de praticar, né? Eu não via saída, eu tava me afundando cada dia a mais, eu não via saída pra minha situação, e eu não desisti de praticar, eu não era assídua, não fazia todos os dias o roporopono mágico, eu fazia quando eu lembrava, e eu vi que Deus agiu da forma mais perfeita na minha vida, porque com a demissão, com a minha demissão, eu tinha uma dívida de 8 mil reais, e eu pude quitá-la com o dinheiro que eu recebi, e depois de 5 meses eu consegui um emprego, na empresa que eu tanto sonhava, um emprego maravilhoso, eu tô tão feliz e agradecida, Bete, gratidão pelos teus ensinamentos, vida me surpreenda, e a Ângela, Bete, eu consegui um dinheiro que estava travado no fórum, numa ação judicial, havia 2 anos, fiz as práticas do roporopono mágico, e recebi todo o dinheiro, e esta semana minha filha tinha que apresentar o TCC de nutrição, e foi aprovada com todos os louvores, e vai até publicar a tese dela, eu fiz todas as práticas do roporopono mágico para ela, e deu tudo certo, Bete, eu tô tão feliz, a gente vai ter um Natal maravilhoso, né, com uma ceia linda, gratidão, Bete, vida me surpreenda, você percebe, né, quantas pessoas estão conseguindo virar o jogo, fazer mágicas na vida dela, como a Cris, olha a virata de jogo na vida da Cris, Bete, Bete abençoada, eu te conheci num momento difícil da minha vida, eu estava endividada, e sem rumo, meu marido havia perdido o emprego de 28 anos, ele estava tão desesperado, eu sempre acreditei que algo maravilhoso poderia nos acontecer, e eu ficava no YouTube procurando vídeos da lei da atração, foi aí que eu encontrei você, e passei a madrugada inteira assistindo os teus vídeos, e chorando, com tantos depoimentos que eu via lá, relatados, eu sinto como se fosse um arrepio, eu choro de tanta emoção, Bete, quando eu assisto os teus vídeos, e eu vejo a transformação na vida das pessoas, e na mesma madrugada, eu comprei o curso Ima do Dinheiro, e no final do ano, eu também fiz o Criando um 2020 Surpreendente, e o meu ano 2020 foi incrível, mesmo com a pandemia, foi do jeitinho que eu desejei, do jeitinho que eu fiz as práticas e as técnicas nos cursos, Bete, depois que eu conheci você nunca mais na minha vida, eu fiquei sem fazer a prática do Rouponopono Mágico, meu marido faz também, e o meu filho de 11 anos também faz, comprei japa mala pra toda a minha família, e sabe o que aconteceu? Eu montei uma loja, incrível, para mim e para meu marido, e hoje, Bete, eu acertei a quadra da Mega Sena, eu fiquei tão feliz, ganhei 990 reais, Bete, eu aprendi a manifestar tudo o que eu quero na minha vida, como eu sou feliz, vida, me surpreenda, e a Jaque, gente, Bete, eu tinha que vir aqui dizer que 2020 foi o meu ano, eu nunca manifestei tanto dinheiro inesperado, eu sou um Ima do dinheiro, ano passado eu só queria que o Natal e o Réveillon passassem, pois eu estava muito apertada financeiramente, mas então, Bete, eu troquei os móveis, eu viajei, eu comprei o que eu queria, eu me dei luxos, eu dou tudo o que as minhas filhas pedem dentro das nossas possibilidades, enfim, 2021 que me surpreenda dez vezes mais, eu agradeço tanto, tanto, tanto pelo carinho que você tem com a gente, vida me surpreenda, e aconteceu uma coisa muito legal, nesse comentário aqui da Jaque, a Márcia perguntou assim, Jaque, como é que você pratica o Rouponopono Mágico? E a Jaque respondeu para a Márcia, ela disse assim, eu permito que a limpeza das minhas memórias aconteça, eu faço Rouponopono Mágico para tudo, para mim em primeiro lugar e para tudo que eu estou sentindo, e eu sinto, eu me sinto feliz como se tudo o que eu desejasse, como se todos os meus desejos já fossem reais, é muito incrível, porque eu sinto, eu consigo sentir que eles são reais de verdade, tinha muita coisa, né, que aconteceu comigo e que estava guardada dentro de mim, me deixando muito triste, eu vivia revivendo essas tristezas, eu aceitei perdoar, eu limpei, deixei tudo aquilo que não era legal ir embora de dentro de mim e tudo começou a fluir, que é isso, né, gente, a mudança acontece através de você, a mágica acontece quando você muda, você muda dentro, muda fora, quando, né, a Jaque começou a limpar todas as tristezas, você vê o que ela tinha de coisas que ela reconhece, ela percebeu, a partir da prática do Rouponopono Mágico, ela percebeu quanto lixo tinha dentro dela, quanta tristeza, quantas mágoas, quantas pessoas a serem perdoadas, situações a serem ressignificadas, quando ela limpou tudo isso, a mágica começou a acontecer na vida dela e 2020 foi o ano mais incrível da vida dela, ela virou o jogo, que virada incrível, gente, você pode virar também e a Maristela, Bete, muitas coisas aconteceram na minha vida, eu sou outra pessoa, eu sou outra pessoa no relacionamento com o meu filho, o meu filho conseguiu um emprego maravilhoso, abençoado e eu encontrei, Bete, uma pessoa, um grande amor, aos 59 anos de idade, tá sendo incrível e eu parei de reclamar, gratidão, Bete, né, muito legal, gente, e o último da Andressa, Bete, eu pratico o Rouponopono Mágico desde janeiro de 2020, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor, a minha vida mudou tanto, eu conheci, eu comecei minha faculdade, eu perdi o medo de dirigir, eu saí de um trabalho que eu amava, mas tinha uma pessoa que me prejudicava muito e hoje eu tenho uma proposta de trabalho muito melhor, o meu sono é tranquilo, antes eu só tinha pesadelos, eu não tenho mais crises de ansiedade, muitas coisas que não me deixavam ser feliz, não me prejudicam mais, gente, que reviravolta, que incrível, só gratidão por conhecer você e praticar o Rouponopono Mágico, não é incrível, gente, que coisa mais maravilhosa, fantástica, deixa eu contar só mais esse um aqui que é curtinho da Carol, Bete Linda, eu, hoje eu tô aqui pra te contar que eu fiz um mini curso, Desafio Seja o Ímã do Dinheiro, que você disponibilizou pra gente aqui no YouTube, e você acredita que fazendo todas as técnicas, a vida me surpreendeu com um dinheiro tão abençoado, onde eu pude comprar uma moto, pude viajar e estou guardando agora pra tirar minha habilitação, que lindo, gente, não é incrível? Então, você pode virar o grande jogo, você pode virar o jogo aí da tua vida, não fica, não desiste, não joga a toalha acreditando que essa situação que você tá experienciando, que eu sei tá desafiadora, você tá mais ou menos que nem o Barcelona lá, que tinha que ganhar cinco gols de diferença, parece impossível, mas não existe impossível, se você não desistir, você tem que acreditar, você tem que persistir, você tem que fazer acontecer, como a Andréia praticava o Ho'oponopono Mágico, e veio lá escrever que a única coisa que ela tinha ganhado era perder o emprego, mas ela não desistiu, mesmo não praticando todos os dias, porque, gente, se você praticar o Ho'oponopono Mágico todo santo dia, do jeito que você respira, do jeito que você toma banho, do jeito que você toma água, se você praticar todo santo dia, o resultado é muito mais rápido, porque o Ho'oponopono Mágico é uma ferramenta que limpa os teus programas inconscientes, que é a informação que faz você perceber o mundo de uma forma deturpada, né, com dificuldade, você só vê dificuldade em tudo, você faz muita tempestade em copo d'água, né, sendo que a solução, de repente, tá na sua cara, mas você não consegue perceber, por que que você não consegue perceber? Porque você tá na sintonia da dificuldade, do problema, você tá no desespero, você tá na angústia, você tá na preocupação, né, você tá naquela coisa que você não consegue nem respirar mais direito, né, de tanto desespero que você sente, você tá se sentindo sufocado, sufocado, você não vê mais beleza em nada, parece que o mundo acabou pra você, e quando você se sente assim, você sai da sintonia da solução, você não consegue ver a solução, você não consegue ver a janela aberta, você não consegue ver a forma de virar o jogo, você não consegue ver o cara lá que tá passando a bola pra você, pra você marcar o gol, você não vê, ele tá gritando pra você, ele tá na tua cara, você não consegue nem ouvir, você não consegue ouvir, você fica surdo, você fica cego, né, você não consegue ver nada, você não percebe nada, né, o cara tá passando a bola pra você, a bola da tua vida, oportunidade incrível, mas você não consegue perceber. Tem que praticar o Roupa Roupa Mágica para você todo santo dia, principalmente para você, com o teu primeiro nome, viu? Para você, Júlio, pratica. Júlio, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo, Júlio, abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Faz a 108 vezes. Você vai perceber quantas coisas vão acontecer na tua vida. Não deixa de praticar, não desiste do jogo da tua vida. Você está com a bola na mão, não desiste. Você está prestes a marcar o gol, não desiste. E para te ajudar a não desistir, quero recomendar esse livro aqui que eu recomendei para os meus alunos, gente, numa live exclusiva que eu fiz. Mas eu quero compartilhar, quero abrir aqui para você, porque é tanta gente, tanta gente desesperada, né? Tanta gente ligada só em notícia ruim, tanta gente achando que não dá mais para virar o jogo, tanta gente fazendo tempestade em copo d'água. Então, pratica o Roupa Roupa Mágica. E nesse livro aqui, o que eu amei nesse livro, o que eu amo nesse livro, porque esse livro, gente, ele está cheio de marcações dobrado aqui, porque todo dia eu abro aleatoriamente, eu pego e abro aqui e eu vejo a dica do autor. São dicas poderosas. O autor aqui, o Richard Carlson, ele foi um dos primeiros coaches, né? Que teve lá nos Estados Unidos. É um cara assim fantástico, renomado. Esse livro é um best-seller, né? Ele era palestrante, ele era um grande especialista em cura de estresse, né? Em práticas para gerar felicidade, ele gerou transformação na vida de milhares de pessoas. Esse livro, acho que vendeu mais de... vendeu milhões de cópias, né? Não sei se... acho que mais de 25 milhões, né? No mundo. É um livro, é um grande best-seller. Ficou dois anos na lista, no primeiro lugar, do The New York Times, lá nos Estados Unidos. Então, nesse livro, o que é gostoso de ler? É super fácil, é claro de entendimento. E tem tudo a ver com o que eu ensino aqui para você, mas ele dá dicas práticas para você. Você abre aqui o livro, aí tem muitas dicas, né? Sobre como você praticar, coisas para você, exercícios para você fazer no teu dia a dia, para você melhorar, para você parar de fazer tempestade em copo d'água. Porque é como ele diz, tudo tem saída, tudo tem solução, mas de repente você, você está tão identificado, tão identificada com a situação desafiadora que você está vivendo, que você está fazendo uma tempestade, num copo d'água, né? Mas você não percebe que você está fazendo isso, porque você está na sintonia do problema. E quando você está mergulhado no problema, realmente é uma tempestade, você não vê como sair dela. Mas, aplicando dicas, fazendo roupa no pano mágico, e para te ajudar fazendo as práticas desse livro, que são incríveis as práticas, simplesinhas, gente. Você aplica muitas delas, eu já compartilhei aqui com você, né? Nos vídeos, já compartilhei lá no meu canal do Telegram, mas são práticas incríveis. Eu recomendo que você leia esse livro, Não Faça Tempestade em Copo d'água, e mais que ler, aplica na tua vida. Hoje eu quero compartilhar com você um exercício que eu acho fantástico, que ele diz aqui que o pai dele, né, quando eles aprontavam muito, ele e as irmãs dele, o pai dele ficava muito nervoso, ficava descontrolado, mas antes do pai dele tomar uma atitude, antes do pai dele tomar uma decisão, de repente se arrepender daquela decisão, ele contava até dez, contava em voz alta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Por quê? Porque até você acabar de contar dez, o pico de raiva já começa a descer, e aí você não tem atitudes das quais você possa se arrepender, né? Você não xinga, você não reclama, né? Você não pode ter uma atitude assim mais agressiva com alguém, que você pode, pode ser mais difícil de você remediar depois. E aí ele achava tão interessante, né, o Richard, ele achava tão interessante esse comportamento do pai dele, que ele começou a adotar na vida dele, mas de um jeito um pouquinho diferente, que eu quero compartilhar esse exercício pra você fazer. Então, compra o livro, que tem muitos exercícios fantásticos, pra você agregar a prática do Rouponopono Mágico, e nunca mais fazer tempestade em copo d'água. Sair dessa tempestade na qual você se encontra, e enxergar a luz no fim do túnel, acalmar, né, acalmar aí o teu mar, e enxergar, né, deixar tudo mais cristalino, e conseguir perceber as portas, as janelas, tanta coisa aberta aí que você não tá enxergando, perceber o cara passando a bola pra você ir lá marcar o gol da tua vida. Então, uma prática poderosa pra você se acalmar, né, que eu quero dar essa dica pra você hoje, é você respirar, né, é você inspira, é fazer a contagem até 10, só que respirando, né, que é uma adaptação que o Richard fez, a prática que o pai dele fazia, que ele achava muito interessante. Então, você tá nervoso? Não faz nada. Você tá a ponto de explodir? Para, não explode não. Calma, respira. Respira contando um, vai. Inspira contando um, conta um. Um, e aí solta, esvazia. E aí agora dois, dois, dois. Inspira contando dois, é que eu não consegui contar, né, gente, eu não consegui contar fazendo. Mas mentalmente, inspira contando dois. Dois, esvazia, solta. Dois, né, mentalizando dois. Agora três. Três. E solta. Conta mentalmente quatro. E solta. E solta. Deixa esvaziar, solta tudo e conta até 10. E se você contar até 10 e não passar essa turbulência dentro de você, se você tá num ponto de explodir e essa sensação de explosão não passar contando até 10, se a tua situação tá muito grave, estende. Faz essa prática contando até 25. Segundo o Richard, essa prática é sensacional. E ele entende, ele sabe do que ele tá falando. Ele é um dos caras mais, foi um dos caras, né, que ele já, ele faleceu faz alguns anos, mas foi um dos caras, né, que trabalhavam com desenvolvimento humano mais incríveis, que ajudou milhões de pessoas. E eu tenho certeza que essa técnica, junto com o Rouponopono Mágico, vai te ajudar a mudar a tua vida, a virar o jogo, né, a ganhar de virada, mudar isso aí que você tá experienciando. Porque tudo acontece através de você. Pra você mudar o jogo, pra você virar, pra você perceber a janela aberta, pra você perceber a bola que o cara tá querendo te passar e você não tá nem percebendo os gritos que ele tá berrando. Pega a bola, pega a bola, você não tá nem conseguindo perceber. Como é que você vai marcar o gol? Pra você perceber, você tem que mudar em você, você tem que sair do desespero, você tem que acalmar dentro de você, né, pra trazer à tona o deusinho, a deusinha que você é. É assim que você faz a mágica acontecer. Lembra? Quanto melhor você se sente, mais você permite que a mágica aconteça. E nesse desespero aí, fazendo tempestade em copo d'água, você não vai ver a porta aberta e você não vai conseguir solucionar essa questão aí. Então, calma. Rouponopono Mágico pra limpar a informação. E, gente, colocar conteúdo, informação de qualidade na tua mente. Chega de colocar lixo dentro de você, você tem muita informação. lixo. Você tem que colocar informação de qualidade, assim, práticas de qualidade. Assistir filmes de qualidade. Ler livros de qualidade, né, pra trocar informação que tá na tua mente subconsciente que tá criando esse caos aí na tua vida. Então, Rouponopono Mágico pra limpar, né, reprogramar a tua mente. E colocar informação de qualidade, fazer práticas que vão te ajudar a criar e viver a tua vida surpreendente. Dar a grande virada aí da tua vida, tá bom? Depois você me conta o que você achou desse livro, tá? O meu tá cheio de marcações, eu faço um monte de prática, mas eu ainda vou compartilhar, tá? Com você várias dicas, vários exercícios. Faz esse da respiração. Respira e conta até 10. E depois me conta aqui nos comentários, né? Se você fez aqui junto comigo, conta aqui se você sentiu, se você sentiu acalmada dentro de você, se a tempestade no copo d'água tá diminuindo. Que é como o Richard fala, né? Não faça tempestade em copo d'água. E na vida, na vida, tudo, 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 seja qual for a experiência que você tá vivendo, por mais desafiadora, é um copo d'água. Porque tudo tem solução, né? Você só não tá percebendo. Então, vamos fazer essas práticas pra você perceber a solução que tá na tua cara? Vamos. Depois você me conta se você solucionou. Me conta se você virou o jogo. Um beijo. Eu amo você. E até sempre. Tchau, tchau.